Eu sei que tu vais me deixar Mas a razão quero saber Se todo o meu carinho e devoção eu dei a ti Diz, meu bem, por que vais partir? Não sei se vou me acostumar Olhar em volta e não te ver Não quero que um outro alguém te faça infeliz Diz, meu bem, o que foi que eu fiz? À noite eu te chamarei Sabendo que não vais voltar pra mim Jamais perder-te imaginei E tão sozinho eu sofrerei Eu sei que o tempo ajuda a esquecer A minha dor, ouve bem És o meu amor Ouve bem És o meu amor Ouve bem És o meu amor És o meu amor